Rumbora, rumbora menino 5 da manhã, o dia amanhecer Lá custa ainda, até em cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Eu tô sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô, vaqueiro, maçotei Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei 5 da manhã no dia amanhecer A pista ainda tem cavalo correr O litro de dreia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Com o vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Vambora, bom demais Vambora menina, é bom demais Vambora vereador Júnior Rodrigues Curtindo com nós Vambora Batista, meu parceiro Batista A moçada é curtindo com nós Vambora O nome dele é olivar nos teclados Puxa menino Bora tomar gelado, bora tomar gelado Meu filho, nós chamamos do bar Porteiro Verde Chama Pode trazer o forrozinho pra galera Bora moço Beleza, bom demais Só lembrando que sábado É 16 é sábado Próximo dia 16, né Nós chamamos ali junto e misturado Com o Jorge dos Teclados Ali no campeonato Meu parceiro Antônio José Ali na Terra Preta Tá bom moçada, todo mundo convidado É dia 16 Pronto A partir das 6 horas, né papai Isso E só lembrando que no dia 17 Ali por trás Do Hotel Afrodite Tem grande vaquejada Boi no Mato Com olivar dos teclados Né, pra animar o evento Tem o Jorge do Piseiro Olha aí rapaz E mais atração pra galera Toda moçada é convidada A marcar presença Vai ser bom demais A partir das 9 da manhã Olha o negócio bom O bagaço bom O canal de João Carlos O negócio da conversa é cedo, né papai Esperantina no YouTube Acesse Chama, menino Vambora dançar porra, meu filho Vambora Vamos ter leio do rádio do teclado Vambora, Zé Roqueiro Pega a mulher e chama no Chama no SX, Zé Roqueiro Vambora Vambora A guarinha vai pra bota A guarinha vai pra cima Tá tomando o MD Vai subir a demo ali Vai larinha vai pra bota Vai larinha vai pra cima Tá tomando o MD Vai subir a demo ali Ela gemeu quando eu vou perder Bora, Cadu Vamos pegar Chama que é o Rio Rua Vai larinha vai pra cima Vai larinha vai pra cima Tá tomando o MD Tá tomando o MD Vai sumir a demo ali Vai larinha vai pra bota Vai larinha vai pra cima Tá tomando o MD Vai sumir a demo ali Ela já gemeu quando eu vou perder Ela tem meu poder Com a placinha o Fred É o nome dele Quanto tá bota Chama, meu filho, bora! Bora dançar com a menina! Bandeirão e vários teclados! Raimundo Barbosa e companhia Chama, meu filho, bora! Daqui a pouco o Jovem do Piseiro! Vagadinho, ela vai pra cima! Tá tomando a menina! Tá subindo a menina! Vagadinho, ela vai pra cima! Tá tomando a menina! Tá subindo a menina! Ela gemeu quando vou perder! Só no geme não, bichinho! O Cato tava tava vendo! O Cato tava tava vendo! Ela gemeu quando vou perder! O Cato tava tava vendo! O Cato tava tava vendo! O Cato tava tava vendo! Bora, meu filho, bora que é nóis! Ô Bacachuto! Nós estamos no baile do Coqueiro Verde, meu parceiro Fita! Tá bom do tabuleiro! Vambora! É bom demais, moceira, que tá aí fora! Chega pra cá, bora dançar porró, menino! Eu gosto que tá bom demais! Eita, bagaço de bom! Bora trazer mais sucesso aí pra moçada curtir! O negócio tá bom demais! Chama, menino! O canal de João Carlos Terez, Esperantina no Youtube! Bora, meu filho! Bora ter mais calorias! Não nega não, meu filho, viu? Bora, Zé Roqueiro! Bora ter mais calorias, meu filho! Uma mulher por aí, pô! E tu tá me querendo! Tá sabendo o teu olhar! Eu já tô percebendo! Sua boca minha, sua minha então vem! Sua boca minha, sua minha então vem! Não precisa negar! E tu tá me querendo! Vai tá vendo o teu olhar! Eu já tô percebendo! Tua boca minha, sua minha então vem! Tua boca minha, sua minha então vem! Se tu tá me querendo! Então vem cá! Vamos fazer a música! Fazer corpo suar! Se tu tá me querendo! Então vem cá! Vamos fazer a música! A cama balançar! Pua! O bagaço bom! O bagaço bom! E tu tá me querendo! Tá sabendo o teu olhar! Eu já tô percebendo! Tua boca minha, sua minha então vem! 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 Saber o teu olhar, eu já tô percebendo Tua boca lá minha, sua lá minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A mão bater a luz, ver se corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer a luz, fazer corpo suar Vamos trazer mais sucesso aí pra moçada curtir Depois o pai ainda tem, tem vesti vaqueiro Se tu tá me querendo, tem vesti vaqueiro Também depois a gente tem mais extração, bora Bora colivar os teclados, bora meu filho, bora, chama O pedal de João Carlos de Deus Esperante no YouTube, acesse E hoje tem pó, roda e piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem pó, roda e piseiro Da sociedade até o dia royal Hoje tem mais sozinha de lá que ela vem Toda cantojo a boca de la trastora Hoje tem mais sozinha de lá que ela vem Toda cantojo a boca de la trastora Alor amorel e arrui Alor amorel e arrui Alor amorel e arrui Amorel e arrui Hora bom, meu filho, bora, maior Abrel e arrui E hoje tem corra, tem que ver, a noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem corra, tem que ver, deixa assim rapaziada, quero te arraiar E hoje tem corra, tem que ver, a noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem corra, tem que ver, deixa assim rapaziada, quero te arraiar Fala, chama, 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 Alô, um vamo secar Você chama aí, Aluenses Alô, um lurei Alô, um lurei Alô, um lurei Alô, um wirei Alô, um lurei Alô, um lurei Alô, um lurei Bora Bora pra ai meu parceiro Vai curtir pra nós O vereador Júnior Rodrigues Meu parceiro Batista Maravilhoso charges palmeiras Bora, vai curtir Daqui a pouco tem Jovem do Piseiro Encerrando tem meu parceiro, David Vaqueiro Bora, Caíbe do Barbosa, Olivar do Seclaro, chama Bora trazer mais uma, trazer mais uma, Olivar ao vivo E pode deixar o sapato, pois a noite tem porró Tem a loura e a morena pra nós, a rocha no ar Que tem força nas canelas Já tô preparado pra usar porra Só água, Zé Roqueiro, só água Daqui a pouco tem uma campareza, daqui a pouco Já saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio da vaqueja não vai ter que gastar Vamos comemorar, vamos comemorar Que o moído vai ser grande, vai até o sol raiar Olha, vamos comemorar, vamos comemorar E o prêmio da vaqueja não vai ter que gastar Vamos comemorar, vamos comemorar Que o moído vai ser grande, vai até o sol raiar Joga, rapaz Vamos comemorar Bora jogar o moaco e tem força nas camelas Eita, acaba o bom de forró Vamos comemorar, vamos comemorar Da vaquejada o vaqueiro quer gostar Vamos comemorar, vamos comemorar E o burino vai ser grande, vai atando só raia Olha, vamos comemorar, vamos comemorar E o prêmio da vaquejada o vaqueiro quer gostar Vamos comemorar, vamos comemorar E o burino vai ser grande, vai até o sol raia Eita, porração, meu filho, bora! E pode me achar um sapato, já noço tem porró Tem a loura e a morena, pra nós arroçar O rola que tem força nas camelas Já tô preparado, pra só porró com ela O vaqueiro vai testar A vação tá manhada, depois foi derrubada O vaqueiro campeão, já saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar E o prêmio da vaquejada o vaqueiro quer gostar Vamos comemorar, vamos comemorar E o burino vai ser grande, vai até o sol raia Olha, vamos comemorar, vamos comemorar E o prêmio da vaquejada o vaqueiro quer gostar Vamos comemorar, vamos comemorar E o burino vai ser grande, vai até o sol raia E o burino vai ser grande, vai até o sol raia Vem que beneficiei, tá bom? Só duas por cinco reais, duas cartelas por cinco reais Olha, lembra que ainda tem cartela vendo, hein galera Pra ajudar a nossa amiga, tá prestando a nossa ajuda Vambora Eu quero ser de terceiro No meu poder A saudade que matava Hoje fica o nosso amor Quero a vida contigo Loco a sua pela casa Vem o sonho mais bonito Me imaginei que tu me amava Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Eu quero ser de terceiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje fica o nosso amor Que a tua companhia Vem o sonho mais bonito Imaginei que tu me amava Oh, você me conquistou 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 Bora meu filho, bora que ao vivo No lado do seco daém do Barbosa E companhia Oh, você me conquistou Bom demais Bora mais uma, bora mais uma Porrasão O final de Tom Carlinhos e Dias, esperantina no YouTube, acesse Secou da manhã, no dia amanhecendo, papo saindo até em cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro, tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Procurando um árabe pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela, o baqueiro vai sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lenta Chorei, 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 nao da vida minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lenta Chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, olha vários recados do dele, voa! Olha até cinco da manhã, no dia amanhecendo, na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro, tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Procurando um árabe pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela, o baqueiro vai sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lenta Chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lenta Chorei, 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 saudade da minha morena Chorei Olha que é cinco da manhã, meu dia amanhecendo A pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Tá tudo rodando, eu tô pra lá de pedro Procurando uma lá, não liga pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na abatejada, mas com a gente mela O homem é com a chuva Chorei, na abatejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Ao da vida minha morena, chorei Na abatejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Ao da vida minha morena, chorei Chama o canal de João Carlos Lele Espetinha no YouTube Acesse Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro É um grande amor que os dois herdeiro Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro É um grande amor que os dois herdeiro Já te confere aí Grana, confere aí É tantas cabeças de gata Já cantou, já pede As férias tão sobrando Já tão bate doando Olhando assim Ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro É um grande amor que os dois herdeiro Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro É um grande amor Para o avance é claro É um grande amor 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 Vamos trazer mais uma pra mostrar pra comer água Bora, come apaixonado, meu filho, bora O canal de João Carlos TV, Esperantina no YouTube Acesse Tô lutando com essa vontade de ligar Digitei seu nome, eu não decidi, não te enviar Me esqueci, te amo, me desisti, te enviar Digitei seu nome, mas pedi que ia pagar Mas você contou no final Eu só queria chamar sua atenção Tanto sem você, eu tô mal Eu penso que eu sou com a condução Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você disse adeus, já não vai voltar Você quem se foi, já não vai voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Olha, menina, já tá tomada gelada Tá tomada gelada, tá tomada gelada Pra as horas, menina Agora a manzada da Vila Tiguiz Cristina com nós Agora que a rima do Barbosa Levado os teclados Chama, menina Aqui tem Jovem do Piseiro E encerrando também tem Deus de Vaqueiro, tá bom? Tô lutando com pressa Voltar de Guilherme Digitei seu nome E eu bati Fazer o quê? Hein? Digitei te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Mas você ficou um ponto, um final Eu só queria chamar sua atenção Confesso pra você Eu tô mal Tô aqui jogado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você disse adeus Pra não vai voltar Você que se foi Pra não vai voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Ao vivo é bom demais Eu fico embora Bora trazer mais uma Pra mostrar o curtir Olha eu vou ao vivo Bora Bora mais uma menino Bora mais uma O final de João Carlos e TV Experitina no Youtube Acesse Tem que me achar Trabalha longe de você Quando saudade aperta Eu ligo pra meu bem Eu ligo pra meu bem Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Tudo vai me ajudar Vou desprete Não é pra chorar Não é pra chorar Pois eu tenho que viajar É pra chorar Tudo vai dar certo состав O canal de João Carlos e CDs Esperantina no Youtube Acesse Bora boçada que tá aí fora Chega pra cá, bora pra cá, chega pra cá Mais ou menos assim Cristina livre, meu parceiro Cristina Chama Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra juguir mais E não era capaz E não valer ninguém E nunca se faz Eu e você Contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver E olha só ele chegou Tudo que a gente seminou Eu e tu Galando a boca do mundo E olha só ele chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Galando a boca do mundo Chama Chama Bora dançar galera Tudo que o nosso amor E o nosso amor E o nosso amor Era fácil demais E não era capaz Mas nunca tem ninguém Mas nunca tem ninguém E não distante alguém E não distante alguém Eu e você Contra o mundo Eu me enfrento tudo Se eu tiver você E olha só ele chegou E olha só ele chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Galando a boca do mundo E olha só ele chegou E olha só ele chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Galando a boca do mundo É, rapaz É, rapaz Obrigado.